Alexandre XRE300 Vamos continuar nosso passeio Nosso passeio pelo litoral em Mata Sul de Pernambuco Litoral porque está próximo ao litoral, né? Após essas montanhas aqui tem o mar A rodovia não é bem à beira-mar Até porque a beira-mar é muito rica aqui na biodiversidade Então uma rodovia não é legal Tem região de mangue Tem estuários Então o correto é a pista ser um pouco afastada da beira-mar Colocando calmo, acho que é calmo, né? Pra proteger aí a contra-fraga Aí corre, viu? Quase na trapiche Olha o rio aí Salve aí pro Manguassa da Brois Se recuperando também de um acidente de moto Aconteceu quase tudo na mesma época, né? Primeiro o Manguassa da Brois Depois o Rick de Rolê Teve mais outros acidentes aí a fora, pelo Brasilzão O negócio que se acidentou trabalhando, né? Trabalhando, fazendo as entregas Aí no cair da noite Um cara vinha na contra-mão Sem farol Que era uma moto de trilha E acabou polidindo É bronca, viu? Você tem que cuidar de você E das outras pessoas também E aí E aí Uma coisa que eu quero falar também é que a maioria dos motovlogs que eu vejo filmando Eles tem essa antena corta-pipa Mas quando tá filmando eles abaixam Ah, então quer dizer que quando você tá filmando não tem linha de pipa por aí não Cuidado, viu? Aqui é o acesso pra serinha aí Você pega a direita pra poder fazer o contorno e seguir a esquerda Aqui no caso é o centro, né? E aqui eu acredito que você vai para as praias Barra de serinha aí Vamos dar um salve pro motogrupo Road Racer Com meu amigo Clebson Barros E aí 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 Abre o Cabra Pacifica aí na frente O que tá 70 por hora Que boa A estrada aqui é estreita Cheia de curva E aí E aí E aí E o visual bonito né Então vamos aproveitar symbi Só que daqui a pouco eu acho que eu vou ter que reduzir Uma quinta marcha a E aí E aí E aí E aí Pra ir na sexta Então corte no vídeo aqui E aguardo você amanhã Nesse mesmo canal Até mais